Olha, e em São Cristóvão, aqui em Salvador, a chuva deixou as ruas alagadas, casas foram invadidas pela água e estabelecimentos comerciais tiveram muitos prejuízos. Já estou com as nossas equipes aqui, vou voltar a falar, dessa vez com Lorena, daqui a pouquinho a gente fala com Lara também. Lorena, traz mais detalhes para a gente, como é que está essa situação por aí? É, Lícia, nessa rua aqui que a gente está, é a Rua Norte 2, aqui no Parque São Cristóvão. Eu fiquei impressionada com a quantidade de água, mas estava conversando aqui com um dos moradores, né, Islã, e ele estava me explicando que a situação estava ainda pior, né, Islã? Vou pedir para você ficar aqui para mostrar para a gente essa situação, inclusive a água invadindo a casa dos moradores, né? É sim, bom dia a todos, Lorena. A realidade é essa que você está vendo aí, a rua totalmente alagada, né? E isso é uma responsabilidade do governo do estado, porque é a água da barragem, né? E o pessoal da barragem tem conhecimento que essa água, o rio não suporta mais a quantidade de água, sabe que o rio vai transbordar, mas eles estão preocupados em sangrar mesmo, não estão nem aí. E aí, com essa situação do rio não suportar mais, aí acaba transbordando, alagando as casas, isso vem acontecendo há mais de 20 anos, né? Eu queria até fazer um pedido aqui à secretária Larissa Moraes, da secretária de infraestrutura hídrica, ao governador Gerônimo Rodrigues, que tome uma previdência sobre esse rio Ipitanga, porque do jeito que ele está, não pode, não dá para continuar desse jeito. Pois é, inclusive a Embasa emitiu uma nota, né, informando que esse alagamento, né, de parte da localidade aqui de São Cristóvão, Caçange, reflete realmente esse grande volume aí de chuvas que caiu na bacia do rio Ipitanga e que passa muito próximo às moradias. E agora a gente está chegando aqui numa casa, bom dia, tudo bom? Sua casa, enfrente aqui a esse alagamento, como foi ontem? Foi um dia mais complicado, né? Complicado, é. Eu trabalho com carro, não pôde nem sair, né? Desde ontem, a água estava aqui assim, mais ou menos. Hoje está mais ou menos, dá para sair mais tarde. Pois é, a gente está vendo o carro na garagem, ontem não deu nem para tirar o carro da garagem. Não deu, porque aqui, chegou até aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, na casa dele, ó, um pouco ainda do que restou que a água acabou trazendo aqui para a sua residência, né? Com certeza, né, mas sempre assim, né? Essa é a rotina. A rotina. Toda vez que chove. Segunda vez que acontece isso. E aí a gente observa, Lícia, obrigada por ter conversado com a gente, e a gente observa isso, ó, a água, o volume de água era ainda maior ontem, né? Mas ainda assim, a água ainda não escoou, a chuva deu uma trégua, mas diversas ruas aqui, tanto do Parque São Cristóvão, quanto do bairro de Cassange, estão desse jeito, né? Aqui no Parque São Cristóvão, além dessa Rua Norte 2, tem a Rua Oeste 1, a Rua Bahia de São Cristóvão, a Rua Santa Rita da Seasa também estão da mesma forma. É uma dificuldade até para a nossa equipe acessar aqui. imagine para os moradores, né, a dificuldade que é sair de casa, ir para o trabalho, como o morador contou ali para a gente. Não deu para sair com o carro ontem e Islã, inclusive, que veio conversar com a gente agora há pouco, ele precisou encarar essa água toda na altura do joelho para conseguir chegar até a gente. E a gente observa aí essa dificuldade, né, a rotina dos moradores. O pessoal tendo que tenta ainda se proteger aí um pouco desse alagamento, né, passando ali pela calçada, mas ainda assim uma situação complicada. E aqui a gente observa também a van, né, aguardando, esperando, na dúvida aí se vai conseguir passar ou não. Bom dia, tudo bom? Vai conseguir passar aí de bicicleta? Não, por ali passa. Vai ter que dar a volta maior, né? É. A rotina é essa? Vai ter que comprar um jet ski, um barco, a bicicleta não vai dar conta. É isso mesmo. É situação complicada. É. Tá bom, obrigada. A gente está vendo aqui o pessoal da van também. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Está observando aí esse alagamento, pensando se vai conseguir passar ou não? É, não, já sei que não irei passar, não vou comprometer o equipamento do veículo, nem os meus colaboradores que precisam chegar com segurança na fábrica. Pois é, situação complicada. Geralmente esse é o caminho que vocês fazem. Com que frequência vocês encontram essa situação? Quando chove, quase sempre. É desse jeito? Exatamente. Não tem outra escapatória, tem que buscar um caminho alternativo? Verdade, chegar atrasado no local de trabalho. Tá bom, muito obrigada por ter conversado com a gente. Raimundo Carvalho aí mostrando as imagens, né, a gente mostrando. Essa rotina, quem precisa passar por essa rua aqui, né? Essa aqui fica a próxima rua Entre Rios. A gente passou, inclusive, por uma pontezinha ali. Dá pra ter uma noção do canal que passa aqui próximo. E essa situação. E a senhora também, bom dia, acompanhando essa situação. Amanhã começou complicada de novo, né? Mesmo com a chuva estiada, ainda o alagamento. Mesmo com a chuva estiada, ainda com o alagamento ainda. E aí, pra sair de casa é complicado? Pra sair de casa é complicado mesmo, porque meus pais moram tudo aí, meus irmãos moram tudo aí, eu moro lá na frente. E aí, complicado pras crianças, entendeu? Não tem nem como as crianças irem pra escola. Mas é dificulta a questão. Fica aí, fica aí alagado aí, tudo aí. Já alagou a casa de todo mundo aí. Vinha um pai de família que perdeu tudo. Vinha criança, tem criança. Vinha e tudo. Vinha aí, fica difícil. Tá bom. Obrigada por ter conversado com a gente. Raimundo aí, mostrando a imagem da rua Norte 2, que permanece alagada, assim como outras ruas aqui do Parque São Cristóvão e de Cassange. Amanhã, Lícia, começou com a chuva. A chuva deu uma trégua, mas ainda assim a população enfrenta essas dificuldades provocadas aí pelos transtornos da chuva. É com você aí do estúdio. A chuva deu uma trégua, mas ainda assim a população enfrenta essas dificuldades.